Tudo que eu falo tem uma linhagem, tu quer ver, manda uma imagem Se eu sei fazer algo, sacanagem, te leva a delirio até tu ver miragem Borro, borro, borro sua maquiagem, ajeito sua calcinha no bumbum Porque o trem não perdoa ninguém, avisa todas e de longe dá zoom Faz balança até o tum, 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 é a tropa do zero Faz balança até o tum, 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 é a tropa do zero Faz balança até o tum, 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 é a tropa do zero Faz balança até o tum, 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 é a tropa do zero Aí, zero, um né, zero, dois, já te falei e só afirma o papo Os invejosos eu elimino, faça as piranha, é papo de fato Música boa, ela balança o boom fiote, se impressiona, pra mim é comum Assim como 19, não é 20, zero, dois, nunca vai ser 01 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 O assunto noitado é barola e mulheres Você é piota, isso pra mim é comum Zero, dois, nunca vai ser 01 Zero, dois, nunca vai ser 01 Assim como 19, não é 20, zero, dois, nunca vai ser 01 De mansinho, cê sabe que nóis chega lá Se bobear, outra embala, te pega Hoje eu sou referência, pra parte da minha cidade Eu conquisto a bebeira Rapidinho, rapidinho, vou de leste a sul O desejo delas é o que nóis sempre foi Buditar, buditar, do que, onde eu passo 01, não é 02 01, não é 02 01, não é 02 Sabe de talento, do que, onde eu passo 01, não é 02 01, não é 02 01, não é 02 Sabe de talento, do que, onde eu passo 01, não é 02 Já veio sabendo nomeado, conhecido 01, que barulha na norte, leste, na oeste Mas hoje resido do lado da sul Que se envolve e me acha envolvente Só pelo fato de eu não ser comum Não conhece, tu vai conhecer A tropa do 01 02 eu deixo pra reserva Que espero um dia ser igual 01 Se não conhece, tu vai conhecer A tropa do 01 Se não conhece, tu vai conhecer A tropa do 01 Se não conhece, tu vai conhecer A tropa do 01 Essa é a tropa do 01 Só gente da gente, escuta recalcado Renomeado pros lados do sul Conquistando espaço na grande São Paulo É que todas menina que me avista O Dani deixou apaixonada As que não me viu, minha voz Ela ouviu, fanhava comigo na noite passada Se não conhece, tu vai conhecer Essa é a tropa do 01 Tá tocando em todas as quebradas Pivete jamais estouramos mais um Tá tocando em todas as quebradas Pivete jamais estouramos mais um Tá tocando em todas as quebradas Pivete jamais estouramos mais um Esse é o GSDC, o alfa do Mandela Bela, dela, o alfa do Mandela DJ Douglas, é ele de novo, é ele, é ele, é ele, é ele de novo, é D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Tchau, tchau.